Uma jovem de 24 anos e um homem de 50, eles foram presos, suspeitos de tráfico de drogas. Isso aconteceu ontem no centro de Cataguases. Segundo a Polícia Militar, uma denúncia informou que eles estariam num veículo e eles iriam buscar os materiais ilícitos no município de Itamaraty de Minas. Eles foram abordados e junto com a jovem foram encontrados, gente, um saco plástico com cocaína. Tá aí na tela com você o material apreendido. Próximo do veículo, os policiais encontraram mais três pedras de craque e ainda de acordo com a polícia, com os suspeitos foram encontrados também cinco documentos que pertencem a estrangeiros, entre eles um passaporte italiano. Ainda não foi confirmada a origem dos documentos, o motivo deles estarem com os suspeitos e também se seriam usados por eles. A jovem de 24 anos e o homem de 50, eles foram encaminhados para a delegacia e todos os materiais foram apreendidos.